Ao todo foram criados mais 29 leitos, sendo 7 nesta unidade de terapia intensiva, 6 nesta outra no final do corredor e mais 16 na enfermaria. Esses investimentos que foram realizados para o enfrentamento do Covid estão gerando um novo legado para o hospital da zona noroeste, para a saúde da cidade, para a saúde da zona noroeste, porque esses leitos evidentemente permanecerão após a pandemia. Todos os leitos foram montados com recursos municipais, inclusive a aquisição dos respiradores. O investimento em reforma e equipamentos soma 785 mil reais. São 29 leitos que permanecerão, os equipamentos, os insumos, a estrutura modificada que foi realizada o investimento, não só para a aquisição dos equipamentos, mas também de reforma bastante significativa e inclusive com uma ambiência bastante satisfatória também. Ou seja, um ambiente adequado e aqui teremos, é claro, como sempre tivemos, o nosso time da saúde extremamente comprometido, realizando um trabalho de excelência. Com a abertura destes novos leitos, Santos já soma 518 para o tratamento a pacientes com Covid-19, sendo que deste total, 172 são de UTI para os casos mais graves da doença. A unidade da zona noroeste também recebeu reforço de mais 40 profissionais. O hospital Arthur Domingos Pinto, ele vivia no mesmo ambiente do PS da zona noroeste e, claro, a nossa maternidade Silvério Fontes. Agora nós temos a maternidade e o reforço do hospital Arthur Domingos Pinto, ou seja, o complexo hospitalar da zona noroeste. Temos o PS sendo realizado na UPA da zona noroeste, que já foi um ganho muito importante, porque a gente já consegue ter uma diversidade maior, um atendimento aos nossos pacientes que precisam de pronto atendimento e agora se concretiza esse fortalecimento do hospital como uma unidade de retaguarda, ou seja, leitos hospitalares que vão, continuarão após o período da pandemia, realizando um atendimento aos cientistas que necessitarem.